Dizem-nos que o gráfico da função f de x igual a x², podemos vê-lo aqui a cinzento, está representado abaixo. Representa a função g de x igual a x menos 2 ao quadrado menos 4 no gráfico interativo. Este exercício está na secção de funções da plataforma Ken Academy e podemos ver que é possível fazer alterações ao gráfico de g de x. Mas vamos ver se a intenção é representar a função graficamente, de forma correta, então vamos ver como é que as duas funções se relacionam. Vamos pensar sobre algumas características de ambas as funções. Primeiro vamos começar por sobrepô-las completamente. Vamos sobrepor g de x a f de x. Assim, agora estão completamente sobrepostas. E vamos ver as diferenças que apresentam. Bem, g de x, se olharmos para o que está a acontecer aqui, em vez de ter um x ao quadrado, temos um x menos 2 ao quadrado. Então, uma maneira de pensar sobre isto é esta. Aqui, quando x é zero, temos zero ao quadrado, que é igual a zero. Mas quando é que podemos obter zero aqui? Bem, x tem que ser igual a 2. 2 menos 2 ao quadrado é igual a zero ao quadrado. Isto sem olhar para o menos 4 ainda. Já lá iremos. Então, pretendemos deslocar este gráfico duas unidades para a direita. Este valor é essencialmente o quanto deslocamos o gráfico para a direita. Às vezes é um pouco contraintuitivo, porque temos aqui um sinal de menos e vocês poderiam dizer que, por estar menos 2, teríamos de deslocar duas unidades para a esquerda. Mas não. Devem lembrar-se que, bem, para o gráfico original, quando a função é apenas x ao quadrado, para obter zero, basta x ser igual a zero. Agora, aqui, para obter um zero ao quadrado, eu tenho que colocar aqui um 2, porque 2 menos 2 é que é zero. Portanto, na verdade, isto desloca o gráfico para a direita. E o que é que vamos fazer com este menos 4? Bem, isto já é um pouco mais intuitivo. Ou, pelo menos, para mim foi quando o aprendi pela primeira vez. Este valor vai, literalmente, deslocar o gráfico para baixo. Seja qual for aqui o valor, o resultado vai diminuir 4 unidades. Então, o que nós queremos fazer é apenas deslocar ambos os pontos para baixo 4 unidades. Então, este ponto vai passar das coordenadas... Isto vai passar das coordenadas 5, 9 para 5. Se descemos 4 unidades, a coordenada y será 5. E este ponto vai passar de 2, 0 para 2, menos 4. 2, menos 4. Eu fiz corretamente, não fiz? Deixem-me verificar. Sim. Essencialmente, o que temos aqui é a função g de x e a função f de x deslocada 2 unidades para a direita e 4 para baixo. 2 unidades para a direita e 4 para baixo. Reparem, se olharem para o vértice aqui, foi deslocado 2 unidades para a direita e 4 para baixo. E este ponto também. Este também foi deslocado 2 unidades para a direita e 4 para baixo. E aqui está. Representamos graficamente g de x, que é uma versão deslocada de f de x. 2 unidades para a direita e 4 para baixo.